O amor, o amor é lindo Para quem procura amar Quando dois corações se apaixonam Vive a vida sempre a sonhar Nesta hora de eterna união Até os anjos dizem amém Cantam glória a Deus nas alturas E a Ave Maria vem Cantam glória a Deus nas alturas E a Ave Maria vem Ave Maria, a Sua voz Em piedade rogai por nós Ave Maria, a Sua voz Tem piedade rogai por nós O amor, o amor é lindo Para quem procura amar Quando dois corações se apaixonam Vive a vida sempre a sonhar Nesta hora de eterna união Até os anjos dizem amém Cantam glória a Deus nas alturas E a Ave Maria vem Cantam glória a Deus nas alturas E a Ave Maria vem Ave Maria, a Sua voz Tem piedade rogai por nós Ave Maria, a Sua voz Tem piedade rogai por nós Ave Maria, a Sua voz Tem piedade rogai por nós Tem piedade rogai por nós Tem piedade rogai por nós E a Ave Maria, a Sua voz Tem piedade rogai por nós